E aí galerinha do YouTube, hoje estou com a segunda parte do modo zumbi Nesse vídeo eu vou ensinar como é que liga a energia Ensinar a vocês do mapa Kino, primeiro mapa Como é que liga a energia Vamos lá Primeira coisa Se você sobe a escada, abre essa porta Entra por aqui Arraba essa outra porta Desce É muito fácil Desce aqui Aí você está vendo a cerveja aqui, você vai nessa porta aqui de madeira Vem aqui, aperta a porta Agora sai reto É aqui, pronto Ligamos a energia Então falando se não gostou, fale porquê, deixa o like aí Próximo vídeo Próximo vídeo eu vou ensinar como é que o telesporte para nós E peca ponte Valeu, favor E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí